Oi turma, todo mundo feliz? Final do ano chegando, 2021 acabando, pandemia melhorando, quer dizer, mais ou menos, né? Todo mundo vai passar o Natal com a família? Eu vou passar o Natal com meu pai e com minha mãe, ano passado eu não fui, mas esse ano eu vou. Meu pai, minha mãe e minha vozinha de 99 anos, é isso aí. Então, vamos ao que interessa? Turma, olha só, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho, ó, pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Tá certo? Se inscreve lá no meu Instagram, no Facebook, no meu grupo, no WhatsApp, que eu tô sempre postando umas coisas legais. E em janeiro, quer dizer, no ano que vem, né? Agora em 2022 eu vou abrir aqui, ó, o canal pros membros do Grupo Atelier Cláudia Velasco, tá bom? No meu canal. Então, se vocês quiserem, coloquem aqui o que vocês gostariam de ganhar, pra se associar ao meu grupo, pra colaborar com o meu canal e a gente continuar melhorando, 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 tá? Então, dê ideias aqui, que eu vou amar ouvir a ideia de vocês, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma toalha com as sobras, já que vocês já viram, né? Eu cortei muito quadrado. Aí eu fiz uma toalha, aí eu fiz o caminho de mesa e ainda sobrou, agora eu fiz outra toalha. Só que com borda, isso, com borda de um pé que ficou. Ficou? Vamos com a sua, quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite. E pra quem é da noite, ateliê e cópia lá e se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, eu tenho feito, né, o centro da toalha e o centro do caminho de mesa, né, do patchwork. Pra você ver como é que ainda sobrou tecido, do tecido que eu cortei. Eu fiz a toalha, da toalha eu fiz o caminho de mesa, tudo bem, eu tive que cortar mais uns pedaços pra fazer aquela composição do caminho de mesa, né, porque foi na diagonal 3 em 3, né. Ainda me sobrou ainda tecido, tive que cortar agora alguns pedaços também pra fazer... Agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a parte de cima da toalha lisa, tá, e vou botar o barrado em patchwork, tá. Eu já fiz a tira, tá, quadrados de 15 por 15, que eu tô reaproveitando, né, aqueles quadrados que eu já havia cortado, né. Então, direito com direito, passo a costura e depois eu passei um zigue-zague, tá. Um pezinho de máquina, tá. Aí direito com direito, ó, passo a costura e passo o zigue-zague, tá. Se você preferir, costura tudo igual que eu fiz, depois você vem passando o zigue-zague. Fui pro ferro, tá, joguei as costuras tudo pra um lado só, porque eu acho que fica mais bonitinho, tá. Porque na hora que a gente fizer a emenda aqui, não fica uma coisa pra lá, outra coisa pra cá no fundo, tá. Ficar uma costura do lado do avesso, mas uma costura bonita, tá bom. Então, joguei toda a costura pra um lado só, você pode escolher qual lado que você vai jogar, e vim com o ferro e bati. Gente, eu não sei se esse pedaço aqui que eu fiz vai dar, porque na realidade eu nem sei qual é o tamanho do miolo que eu vou fazer. Eu tô começando de trás pra frente, tá. Coisa de maluco, vocês sabem que eu sou meia doida pra fazer as coisas, né. Então, ó, eu vi uma toalha assim, aí eu resolvi fazer. Só que, né, vocês sabem que eu vejo o negócio e vou fazer do meu jeito, né. Então, vamos lá. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá. Gente, coloca aí embaixo se vocês estão gostando, se não estão gostando. Diz a cidade de onde vocês estão falando, o estado, pra eu mandar beijinho e eu saber quem é que tá me acompanhando, tá. Não deixa de me seguir lá no Instagram, tá, no Facebook. Se tiver dúvida de como acessar, é só rolar a barra aqui, ó, que aqui embaixo tem as informações pra vocês acessarem meus grupos, tá. E em janeiro, tá, a partir de janeiro, eu vou abrir o clube de membros, tá. Quem se associar ao meu grupo de membros terá sempre alguma coisa boa, tá, pra vocês dividirem aí e vocês conseguirem me acompanhar, tá bom. Então, meu clube de membros. Quem tiver alguma ideia, né, pra esse clube de membros, de algum benefício que vocês queiram, tá. Vocês coloquem aí embaixo, que aí eu vou juntando tudo e vou vendo, né, e fazendo os grupos direitinho, é, conforme é pedido no YouTube, tá. Então, se vocês têm alguma ideia pra esses grupos, pra vocês terem alguma vantagem, tá, pra vocês se associarem ao canal do Ateliê Cláudia Velasco, vocês coloquem aí embaixo, ah, Cláudia, eu quero que, que você coloque emojis, é, eu quero que você, é, sempre que você fizer um molde novo, você, é, deixa esse molde grátis pra gente, entendeu. Coisas assim, que vocês gostariam. Tudo que eu possa fornecer pra vocês, vou dar uma olhadinha, verificar, e vocês verificam aí também, porque da caixona de vocês sai muita coisa. Então, ó, vou ver qual o tecido aqui, ó, que eu vou fazer esse miolo pra poder botar esse barrado, tá bom. Mas, com certeza, eu vou colocar o miolo, em volta desse miolo, eu vou colocar, acho que, uma barra, e da barra eu vou colocar essa aqui, depois eu vou finalizar com outra barra. Gente, eu acho, tá, não sei se vai ser isso, não. Bem, tô, resolvi fazer um xadrez no meio, né, porque é bem, assim, cozinha da vovó, né, aquela casa de campo, né, fica bonito, não fica, e tal. Aquele xadrez no meio, aquele barrado, assim, todo emendadinho, fica, fica legal, parece casinha da vovó. Então, fiz um quadrado de 80 por 80, tá certo? Agora, eu poderia, gente, simplesmente chegar aqui, ó, e colocar aqui o barrado, ó, e depois fazer um acabamento aqui. Ou eu posso chegar aqui e colocar uma barrinha aqui, pra dar uma quebrada aqui no tom, aqui, né, pra chegar aqui na faixa, e depois colocar outra barra embaixo. Então, eu vou decidir o que eu vou fazer e já mostro pra vocês. Mas, quem quiser, pode simplesmente chegar aqui, ó, e colocar a barra ali, tá? E depois fazer o acabamento aqui no viés. Bem, tô, cortei, ó, uma faixa de 8 centímetros, também botei quadriculado, só que com verde, tá? Vim aqui, ó, botei direito com direito, passei uma costura, ó. Agora, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fizer desse lado, eu vou fazer desse aqui. Vou passar também aqui, é, essa faixa, tá? Aí, depois eu vou aparar aqui, ó, acertar aqui e acertar lá, tá? Pra depois colocar a faixa do, nos outros dois lados. Pronto, turmão, ó, já parei aqui do lado, tá? Você vai aparar igual aqui, ó, tá? Vai alinhar aqui e vai aparar. Bati a costura, tá vendo? Pra dentro, pra ficar mais fácil. Cheguei aqui e bati também, pra tudo ficar retinho, tá? Agora, nós vamos colocar a outra faixa, que é essa aqui, ó. A mesma coisa que você fez do lado de lá, você vai fazer do lado de cá, ó. Direito com direito, deixando sobrar sempre um pedacinho pra lá, pra você poder cortar. E vai fazer a mesma coisa, ó. Tá? Passar um pezinho de máquina. Depois você desdobra, bate o ferro e faz a mesma coisa que o outro lado, tá? A mesma coisa que você fizer aqui, você faz do outro lado. Depois você vem e apara aqui, essa beiradinha. Então, o barrado já está pronto, tá? Então, vou fazer esse lado e outro lado. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações e não esquece de dizer o que vocês gostariam de ser presenteados, sendo membro do meu grupo, tá bom? Coloca aí algumas ideias aí pra gente poder formular isso aí legal, tá? Pronto, turma, ó. Colocada a barra. Aí, ó. Tá? Ficou com 93 por 93 até agora. Tava com 80, começamos com 80. Agora, estamos com 93 por 93, porque é uma toalha quadrada, tá? Agora que eu vou colocar a barra, gente, aqui, ó. Agora que eu vou colocar essa barra aqui. Só que essa barra aqui eu fiz pro tamanho de toalha, tá vendo, gente? Eu não posso dar o tamanho pra vocês antes de terminar, porque eu não sei quanto é que vai gastar, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar agora essa barra aqui. Só que conforme a gente vai colocando, ela vai crescendo mais, né? Aqui, ó. Quando eu botei esse primeiro pedaço aqui, era um tamanho. Depois que eu coloquei ele, aumentou esse tamanho aqui, ó. Pra essa faixa aqui, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Quando eu colocar essa faixa aqui, ó. Essa do lado de cá, ela vai aumentar mais esse pedaço aqui, ó. Tá, ó. Coloquei essa faixa aqui. Então, ó. Quando eu for colocar a outra faixa aqui, ela vai aumentar mais esse pedaço aqui. Aí, quando eu for colocar essa outra faixa aqui, pra fazer o acabamento aqui embaixo, tá? O que vai acontecer? Essa do lado de cá vai ser um pouco maior também, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Só que não dá nem pra começo. Só dá pra fazer os dois lados. Esse e o outro. Então, eu vou ter que fazer mais desse aqui, ó. Pra poder fazer o outro lado. Tá? Por enquanto... Gente, vocês podem diminuir, tá? Em vez de fazer 80 por 80, fazem 50 por 50. E vão aumentando, tá? 60 por 60. Ou fazem retangular, tá? Dependendo da mesa de vocês. Aí, é tudo com vocês. Esse aqui eu fiz quadrado. A próxima pode ser que eu faça retangular. Tá bom? Então, vamos lá. Vou emendar esse lado aqui. E se der o outro lado, pra depois ver quanto é que vai sobrar. Tá? Pra eu fazer mais patchwork. Bem, então. Como esse foi o primeiro que eu tô fazendo assim, com esse barrado, tá? Eu não fiz conta nenhuma. Pra terminar, ó. Esse quadrado, certinho aqui. Tá? Então, o que que vai acontecer? Um vai ficar menor do que o outro. Sendo que os dois que vão ficar menores, vão ser as duas quinas. Então, se você quiser, você tenta centralizar isso aqui antes de colocar, pra ficar aqui, ó. O tamanho certinho. Porque aqui eu comecei certo, eu devia ter deixado sobrar ali a metade desse tecido aqui, ó. Tá? Mas, infelizmente, não deixei. Porque eu não pensei nisso. Mas vocês podem, né? Caso vocês coloquem aqui. E vocês verem que tá sobrando, tenta botar sobrando a mesma coisa pra um lado, a mesma coisa pro outro. Tá bom? Em todo ele, gente, eu tô passando zigue-zague pra dar acabamento. E uma coisa, gente. Eu não escolhi uma cor de linha. Eu escolhi uma cor de linha forte, não. Eu escolhi a cor neutra. Ou você usa o bege, tá? Aqui, ó. Que ela quase não aparece. Ou você usa o cinza. Que são cores neutras pra você costurar tecidos que vai várias cores, tá? Como aqui, ó. Tem verde, vermelho, né? E fora esse floral aqui, eu coloquei tudo bege, bege bem clarinho. Ó. Um bege bem clarinho. Tanto em cima quanto embaixo. Tá? Então, agora, gente. Eu já vi que não deu. Eu vou ter que fazer, ó. Mais patchwork. Porque eu vou precisar agora colocar aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tá? E do outro lado. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma metragem aqui que termine aqui. E vou fazer uma metragem pro outro lado. Tá? Não vou sair emendando tudo, não. Vou fazer uma metragem pra cá e uma metragem pra lá. Bem, ó. Coloquei, né? Os dois lados. Conforme eu falei pra vocês. Agora, eu já coloquei um lado. Aqui, ó. Esse lado aqui, eu já coloquei. O que que eu decidi, gente? Eu coloquei as pontas iguais. Tá? Aqui, ó. As pontas serão iguais. Essas aqui em rosa e a outra ponta em azul. Tá? Medi um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Já não ficou centralizado porque eu não fiz esses cálculos, tá, gente? Eu não fiz essa matemática aqui, ó. Pra fazer quadrados que encaixassem aqui certinho, tá? Eu fui fazendo de 15 em 15 e não deu aqui. Então, eu calculei um pedacinho pra lá, um pedacinho pra cá. Tá? Aqui, ó. E costurei. Tá certo? É o que eu tô fazendo desse lado aqui agora, ó. Vou passar aqui a costura. Né? E finalizar aqui o patchwork. Pronto, gente. Passei. Tá? Agora, vou cortar aqui, ó. O que tá sobrando. Tá? Acertar aqui o que tá sobrando. De acordo com essa aqui de baixo. Tá? Esse lado. Esse. E depois, gente, vou botar outro barrado. Ainda vou decidir qual é, né? Ó. Finalizando, turma, ó. Tudo feito, né? Tudo bonitinho. Cortei faixa de 4 centímetros. Resolvi colocar o verde. Tá? Porque o vermelho, achei que não ia dar. E começar e depois não dá, fica ruim. Então, vou colocar o verde aqui, porque eu quero que o patchwork sobressaia, tá? E não o vermelho. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou dobrar no meio. Ó. Vou dobrar no meio. Vou marcar. Depois, vou vir com cada ponta, ó. E colocar aqui, assim, ó. Fazendo um viés. Depois, eu dobro de novo. E é isso aqui que eu vou encaixar aqui, ó. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Essa beirinha, porque eu não quero uma borda larga. Vai ficar, ó. Essa beirinha aqui, mais ou menos, 1 centímetro. Tá certo? Então, vou terminar isso aqui. Gente, não tem bicho de sete cabeça nenhum. Ou você bota isso reto, ou você... Entendeu? Quem quiser saber como é que coloca viés, só dá uma olhadinha nos meus cards. Tá bom? Pra fazer esses cantinhos aqui, ó. Esses cantinhos aqui, não tem bicho de sete cabeça nenhum, gente. Tá dobrado aqui, não tá? Você tá vindo aqui, ó. Você vai chegar aqui, vai segurar aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Ó. E vai virar pra cá. Vai fazer automaticamente o cantinho mitrado. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Tá vindo pra cá. Todo dobradinho. Você vai segurar aqui e fazer essa quina aqui, ó. E transferir o lado pra cá, ó. Aí, ó. Fica assim, ó. Tá? Mamão com açúcar, né? E aí, gostaram do passo a passo, viu? Vai criando, vai criando, vai vendo, vai vendo, vai vendo. E quando você ver, já tá tudo prontinho, tá certo? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, colocar o meu sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Me seguir no Instagram, gente. Dá um pulinho lá, tá? E agora, já avisei da Denise, vou avisar de novo agora em 2022. Vou abrir, vou abrir o clube de membros do Ateliê Claro Velasco. Então, se você tem alguma ideia pra brindes, essas coisas todas, coloca aqui embaixo, que eu vou adorar compartilhar isso com vocês. E colocar aqui no grupo, tá certo? Então, vamos ao que interessa? Aqui, ó, 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 olha essa borda que eu botei com o viés. Fiz um viés de 4 centímetros de largura, ó, tá? Aqui, ó, coloquei. Porque o que importa aqui, gente, é o patchwork aqui, tá? Então, se eu colocasse uma borda maior, ele dê aqui o quadrado aqui de 15 por 15, né? Se eu fizesse uma outra borda aqui, tipo essa aqui, também ia matar aqui. Então, a ideia aqui é aparecer o patchwork. Então, ele está aparecendo, tá vendo? Agora, viu? Só com essa bordinha firma, assim, bonitinha. Ó, pretinho, nitrado, bonitinho. Tá? Quem não sabe fazer, é só dar uma olhadinha nos meus cards. Ela ficou com 1,22m de largura, tá? É um quadrado, então 1,22m por 1,22m. Bem, assim já dizia que o quadrado são 4 lados e 2. Não sei se mudou. Então, aí, ó. Gostaram, gostaram? É isso aí, gente. Quer aprender mais coisa? Quer? Então, entra aqui no canal Alegre do ATV. Compre lá, que estou esperando por você. Aí, do outro lado da telinha, tá certo? Um beijo lindo no coração seu. Eu fui, mas eu volto. Eu aguardo.